No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo. Fiquei uns dois dias sem gravar vídeo, mas voltamos. Ontem teve papo copeiro com o nosso vice de futebol, o Paulo Calef. E, cara, teve diversas informações, mas a gente vai falar nesse vídeo sobre uma delas que todo mundo tá perguntando e tá repercutindo demais aí nas redes, que é sobre Michael. Mas antes eu quero lembrar pra vocês que a gente tá fechadaço aqui com a PagBet. A PagBet é uma casa de apostas nacional com cotações altíssimas. Lá tem suporte humanizado. O que é isso, No Tag? Suporte humanizado. Cara, tu pode entrar em contato com eles a qualquer momento, 24 horas, pra tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, pegar as informações do site que vocês não sabem como funciona, como jogar, e entrar em contato, que vai ter uma pessoa ali pra te auxiliar. E a PagBet, mano, é muito simples. Tu vai lá, tu te cadastra pelo link que tá aqui no comentário fixado, deposita teu valor ali, cara, com um real, mano. Um real tu já consegue depositar e fazer aposta. E tu começa a lucrar. Acertou o resultado, acertou quem vai fazer gol, acertou qualquer coisa que tu apostar, tu vai lá e tu já vai ganhar teu dinheiro. E eles já vão te pagar na hora, no Pix. É muito rápido, é muito fácil. Então entra lá na PagBet, cara. Com um real tu já consegue começar a jogar, tu já vê se tu tem o dom pra isso, né? Se tu entende mesmo de futebol, pra começar a apostar. Primeiro link no comentário fixado. PagBet, acertou, tá pago. Vamos falar então sobre o Michael, gurizada. O que que aconteceu? É o seguinte. A gente tinha uma informação, né, trazida por alguns jornalistas, de que o Michael, de fato, já estaria acertado com o Grêmio, apalavrado, valores e tudo mais. Só faltava assinatura por conta aí do Al-Rilau não ter liberado o jogador. O jogador não poderia assinar o contrato, então só faltava isso. Porém, o Paulo Calef ontem nos deu uma bomba, né, falando que não, o Grêmio não conversou com o jogador, não tem nada palavrado, não se sabe nem se ele vai jogar no Grêmio, se ele for liberado do Al-Rilau. E é essa a informação. O que o Paulo Calef falou, a única coisa que aconteceu foi o Renato Portaluppi, que conversou com o jogador, tem uma amizade com o Michael, e por isso, no ano passado, já tinha conversado um pouco com o jogador, com o atleta, né, e estavam então em tratativas aí, ah, seria interessante, seria interessante, né, tranquilo, depois que tu te acertar aí com o Al-Rilau, a gente pode conversar aqui. E é isso. Se o Michael se acertar lá com o Al-Rilau, conseguir a liberação do time, que o Al-Rilau está esperando ainda cair a punição do transferban para conseguir liberar o jogador e contratar outros. Se não cair esse transferban, não tem negócio. É isso. Porém, se cair o transferban, também ainda não se sabe se terá o acerto com o Michael. Poderemos ter um negócio, né, uma abertura de negociação. O Grêmio vai falar com o jogador, vai trazer os valores. Renato, obviamente, é uma peça-chave, né, para essa negociação. Por isso que não se tem ainda como cravar de que ele vai vir para o Grêmio, até porque tem outros times na jogada que estão querendo contratar o Michael, como o Palmeiras, que é um desses times. Então, o Paulo Kalef deixou bem claro que não tem nada certo, não tem nenhuma negociação em andamento. Então, a gente vai aguardar aí a liberação do Al-Rilau, da sua punição, para daí sim o Grêmio ir atrás do jogador. Beleza, gurizada? Não tem acerto. Michael não está palavrado. Não tem nada, nada, nada conversado com o jogador. Cara, se o Palmeiras chegar com valor muito acima e o Michael achar que isso aí é melhor para ele, é ganhar mais e jogar no Palmeiras, o Palmeiras leva, irmão. É simples assim. Porém, o Grêmio tem o Renato Portaluppi, que é uma peça-chave, e agora também Luiz Soares, né? Então, vamos ver o que vai acontecendo decorrer os próximos dias ou até meses. A gente não sabe quando que pode cair e se vai cair essa punição do Michael com o Al-Rilau de fato, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Quer saber tudo? Todos os detalhes? Como que o Paulo Calef falou isso? Vai lá no Papo Copeiro, tá? Tem lá o corte, tem lá a entrevista completa, ele falou muita coisa. Em breve eu trago outros vídeos comentando sobre a entrevista do Papo Copeiro, os outros temas que o Calef falou. Beleza? Cruzada, não te esquece, vai lá, PagBet, te cadastra, deposita e começa a jogar lá porque tu vai te ajudar, né? Porque tu vai poder ganhar dinheiro e tu vai ajudar o Noteg aqui também a ficar fechado aí com a PagBet e fazer o canal aí acontecer de fato nos próximos meses. Beleza? Tamo junto, forte abraço, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que é bem importante para quando sair vídeo novo tu já ficar ligado. Valeu, um abraço, fui!